Olá bem-vindos a mais uma aula de arte vamos aprender bom hoje nós vamos usar o nosso corpo para fazer música então vamos fazer alguns exercícios o primeiro quadrinho aqui ó coloca a mãozinha assim e assim e vai bater o próximo ó aqui ó nosso exercício dois dedinhos mão esticadinha e vai bater aqui ó e agora a mãozinha aqui ó ó agora fecha a mãozinha ó e ó 1,2,3, mais uma vez Um, dois, três. Agora, escal. Próximo. Agora aqui, ó. Cuidado para não bater forte, que machuca, tá bom? Vamos lá. Um, dois, um, dois, três. Um, dois, um, dois, três. Um, dois, um, dois, três. Agora aqui, ó. A barriga. Agora a perna, a perna. Vamos lá? Agora sim, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ó. Rapidinho. Legal, né? Agora, o próximo exercício, com a boca. Vamos lá, vamos colocar o folhe. Pra vocês ouvirem bem. Então, vamos lá. Vai fazer assim, ó. Bem aberto, ó. Agora, com a boca mais fechadinha. Ó. Agora, biquinho, ó. Como se fosse dar um beijinho. Agora, aqui, o último. É o estalo. Então, faz a boca assim, ó. Formato de O e faz o estalo. Entenderam? Então, vamos fazer de novo com a boca. O estalo. Estalar a língua, tá? Agora, o formato de beijinho. Formato de beijinho. Agora, o. Agora, a boca mais aberta. Só treinar, tá bom? Agora, a gente vai fazer uma atividade bem legal. Vamos lá? Bom, agora a nossa atividade. É bem legal. Prestem atenção e façam várias vezes, tá bom? É assim. Vocês vão estalar os dedos. Uma vez. Bater a mão. Bater palma, né? Uma vez. Bater a perna. Assim, ó. Um, dois, três, quatro. Tá bom? Então, vai ficar rapidinho assim, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Entender? Então, estalo, calma. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, com a música. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E aí, gostaram? Essa foi a nossa aula. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.